Paraná, 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 Paraná O nome está na placa da rua, na memória dos moradores Talvez seja o homem mais ilustre de Jaguarina E na história do Paraná Antes do Lupion, o Paraná não era nada Moisés Ville Lupion de Troia nasceu em Jaguariaiva, no norte pioneiro Filho de padeiros humildes, conheceu desde criança a importância e a necessidade do trabalho E foi na estação de trem da cidade que ele começou, aos 14 anos A vender amendoins e pães para quem passava pelo local Ele era trabalhador, inteligente E lixou então com essa cestinha de vinho e me vendendo amendoim Na estação, naquela época tinha os passageiros que passavam aqui Para depois ver o império que este homem construiu com a inteligência dele Dois anos depois, Lupion deixou a cidade para estudar Com 16 anos ele saiu daqui, foi estudar em Curitiba De Curitiba esteve no Rio de Janeiro Em São Paulo ele formou-se em economia Em São Paulo, tornou-se gerente de uma firma de exportação de madeira A empresa foi fechada e os donos passaram a se dedicar ao ramo financeiro E convidaram Moisés Lupion para ser sócio de uma casa bancária Ele ficou pouco tempo no negócio e voltou ao Paraná Onde retomou as atividades no ramo madeireiro Os negócios cresceram, se diversificaram E Lupion construiu um império industrial Investindo em energia, transportes e siderurgia Atendendo demandas de um Paraná ainda em formação A quantidade de empresas que ele tinha Ele tinha desde fábrica de papel, fábrica em castro Ele tinha uma indústria de ferro Ele lidava com siderurgia, com exploração de petróleo Em Rio Claro, no estado de São Paulo Ele tinha propriedade desde o porto de Paranaguá até Foz do Iguaçu Onde ele tinha um porto Ele tinha lá no porto em Foz do Iguaçu Embarcações fluviais Tinha embarcações no oceano Que fazia a rota Paranaguá ao Rio de Janeiro Não demorou para que o homem mais rico do estado Fosse convidado a entrar na política E logo a primeira eleição foi a de governador do estado Contra Bento Munhoz da Rocha Neto Mas ele jamais pensava em política, segundo o historinho Porque ele tinha voltado mesmo o seu pensamento A construir, ele empolgado com o mundo do comércio Da indústria, dos negócios Mas os partidos políticos na época Não assediaram ele com muita força A eleição do Lupion é um sucesso Ele consegue mais de 90 mil votos Contra 46 mil do Bento Munhoz da Rocha Primeira aventura política do Lupion Até então ele se dedicou só às suas indústrias, né? Às suas empresas Lupion investiu em saneamento, educação, saúde e infraestrutura E as transformações no estado foram grandes O Paraná era uma grande floresta Com núcleos habitacionais escassos, espalhados Sem uma ligação, não havia a infraestrutura Então quando o Moisés Lupion assume Ele assume com a missão de civilizar esse Paraná É uma grande aventura Começa aí num período que vai de 47 a 59 A grande transformação do Paraná O Paraná surge como estado Como da federação E surge como de fato um estado Antes do Lupion O Paraná era um satélite de São Paulo No primeiro governo basicamente foi infraestrutura Ele criou todo um sistema de colonização do interior do Paraná Começou pelo oeste Daí no segundo mandato vamos para o norte pioneiro E como fazer uma ligação entre essa região Então vem um plano viário Um plano de escoamento da produção Que antes como empresário ele já fazia isso Outra inovação de Lupion ocorreu na educação Já no primeiro mandato o Lupion já criou curso de capacitação Para professores de escola pública Isso não havia no Brasil A preocupação dele é que ele construiu muitas escolas E ele preparava os professores para trabalhar nessa escola Para atuar como professor nessa escola O primeiro mandato de Lupion foi até 1951 Foi sucedido pelo opositor Bento Munhoz da Rocha Eleito senador em 1954 Lupion voltou ao governo do estado dois anos depois No segundo mandato mais obras importantes Como a rodovia do café e outras estradas Mesmo tendo deixado Jaguariaiva aos 16 anos Moisés Lupion jamais esqueceu a cidade Muitas construções importantes são da época em que ele foi governador As principais obras públicas que nós temos aqui Que citaria como hospital Carolina Lupion Carolina até Carolina Lupion é em homenagem à mãe dele O colégio Rodrigues Alves que é um dos mais... é do estado É o fórum local, o prédio da LBA São os mais significativos, logicamente nós temos bastante prédios Mas são da época dele Lupion governou até 1960 Dois anos depois foi eleito deputado federal Cargo que perdeu em 1964 Após o golpe militar Depois disso desistiu da política Lupion sempre enfrentou diversas denúncias de corrupção Mas nunca foi condenado Todos os processos movidos contra o Lupion Ele foi absolvido, todos, sem exceção Sem exceção Nenhuma denúncia de corrupção contra ele Contra o Moisés Lupion foi comprovada Nenhuma Moisés Lupion morreu no Rio de Janeiro Em 29 de agosto de 1991 Aos 83 anos Mas a obra que deixou permanece viva em todo o Paraná Para mim é até uma honra muito grande Muito grande Saber que daqui saiu uma personagem tão importante Não só para o município, para o Paraná Como para o Brasil Paraná Paraná Não só para o Rescue Paraná Para mim é até uma tona esplanada